Cruzeiro! 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 Cuca deu uma nova cara ao Cruzeiro desde que chegou na toca da Raposa 2. Com ele no comando, tudo é diferente, inclusive o modo de tratar os jogadores celestes. Assim, você ter um relacionamento franco, aberto, ajuda. Você entender um pouco de futebol também ajuda, porque o jogador ele entende quando um tem que sair ou o outro entrar. Se você não age dessa forma, você também não ganha grupo, não. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra, mas o principal de tudo é a confiança que eu tenho neles. O paranaense Alex Estivas chegou ao clube com boa parte da torcida desconfiada. Mas como um bom mineiro, Cuca soube comer pelas beiradas e conquistou o elenco e a torcida. Eu sempre fui assim, gosto muito de trabalhar, praticamente moro aqui no clube. Então, o meu refresco aqui é trabalhar. E é bom que a gente está sempre em contato com tudo que envolve o clube. E eu fico particularmente muito feliz de ter conquistado a confiança de um povo que até então não tinha trabalhado, que é aqui em Minas. Com a base da equipe mantida há quase quatro temporadas, Cuca soube encaixar peças importantes no elenco e potencializou o poder defensivo da Raposa. Tenho uma equipe acostumada a jogar junto, mas eu senti que era o momento de dar uma mexida, de dar uma chacoalhada. E graças a Deus deu certo. O Zé, o Zé, o Zé.